Descobrindo facilmente os impostores, galera. Hoje jogaremos de agente, que é um tripulante. Quando termina as tarefas, ele consegue ter a informação de todos os impostores e neutros. Porém, quando faltam duas tarefas pro agente terminar todas, os impostores e neutros são notificados avisando quem é o agente. E aí eles podem correr atrás e vocês vão ver tudo acontecendo nesse vídeo aqui. Eu sendo descoberto ou não. Eu descobrindo ou não. Mano, tudo acontece nesse vídeo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deem seu like e simbora. E hoje seremos agente, galera. Vambora. Basicamente, eu tenho que fazer as tarefas, que daí eu vou descobrir quem são os impostores, tá? Qual que é a minha estratégia aqui? Quando faltam duas tarefas pra gente completar as 10 todas... Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer, com quase certeza. Com quase certeza. Aqui, ó. Mata aqui. Se for matar, mata aqui. Ai, mano. Que medo, galera. Vamos lá. Onde? Oxi! Tem um Eric Carfake, gente. Cadê? Mano, tem um Eric Carfake. Ó, olha o level, tá? Porque eu sou 82. O verdadeiro é 82. Ah, mano. Olha o cara com meu nome... Mano, com meu nome. Salve, sou fake. Vai ter que alertar que é fake a cada mensagem. E a avô avisando. Eu vou ter que deixar... Vou ter que escrever em maiúsculo, mano. Vou ter que escrever em maiúsculo. Bom, pedi pra galera prestar atenção no nível aqui, ó. Porque... Tudo bem que eu sempre sou o primeiro ali também, né? Eu sempre sou esse primeiro aqui. Mas... Né? Às vezes pode falar ali... Pode ir o fake e falar alguma coisa. Não sei, mano. Nossa senhora. Sacanagem, cara. O cara me apagou, mano. O cara votou em mim pra apagar a minha função. Aí acabou com o vídeo. Aí acabou com o vídeo. Agora vai, galera. Agora vai. Bom, vamos lá. Minha estratégia. Deixar as duas últimas tarefas avisa os impostores quem é o agente. Então o que eu preciso fazer? Deixar duas tarefas uma próxima da outra. Aí eu faço as duas e já consigo daí enxergar quem são os impostores. Qual a minha ideia aqui? Deixar o upload e o cartão. Upload e cartão. Se fecharem essa porta aqui inicial, é 10 segundos. Se consigo fazer 10 segundos aqui, não vai dar o tempo do impostor matar. Eu acho que é uma boa estratégia. E o Lin report... Mano. Lin. Ué. Eu acho que vi o Lin matando. Eu acho. Não... Não dou 100% de certeza. Acho sim porque foi fora da minha tela. Eu cheguei agora no armazém e ele passou... Passou... Aqui, vou falar aqui, ó. Passou do corpo pra reportar. O que é estranho. Tô esperto, Eric. Não confio mais em tu, hein. Fica esperto, hein. Acha porque acha, ué. Pois é. Esquipei. Vou votar em Eric Carr. Ah, amigo. Se você vota do nada, mano. Não foi nem eu que reportei. Foi o Lin, mano. Ah lá. Não, hein. Fui Eric, mano. Ah, eu tento muito falar pro pessoal... Não faça isso, né. Ainda mais que incentiva os outros a fazer. Mas... Não sei, mano. Tudo bem, tudo bem. Vai fechar a porta? Ai... Mano, vou ter que arrumar rápido. Não. Eu acho que eu posso focar em fazer a task. Acho que vamos fazer lá. Aí eu deixo aquele upload ali. Nossa, pior que eu tenho muita task chatinha aqui pra fazer, tá? Muita task chatinha. Na verdade, eu bobei. É quando sobra duas tarefas, eles recebem o aviso. Tarefas restantes para alertar. Moiou. O último fio é lá em cima? Não. Ali é o segundo fio ainda. Oh! Corpo na elétrica. Não, Eric. Ah, mas... Aí eu não sabia. Por que tu reportou? Ué! Por que sim? Se eu não reporto, me acusam. Mas eu vou saber? Como eu vou saber? Eu teleportei pro outro lado do mapa. Onde tava, Eric? Na elétrica. Bem na porta. A porta estava fechada. Quando abriu, eu e ele encontramos. Acho que foi armador. Não foi, não. Não foi, não foi. Vocês são qual função? Ah, não posso falar, amigo. Rigi Felipe tornado? Ah, ele é tornado? Viram colocando tornado? Cara, eu acho que eu ferrei minha estratégia, mano. Que task eu vou deixar perto? Não tem como. Essa task aqui não fica perto. Vamos ver pra onde vai esse fio aqui. Foi pra cá. Nossa, eu teria que fazer elétrica. Sei não, hein. Eu acho que... Eita! Fui pego por um tornado. Eu acho que deu ruim. Deixa eu... Aqui eu morri. Aqui eu morri. Aqui eu morri porque eu morro. Arrumei rápido. Mano, acho que deu pra ver. Conseguiu ver? Onde? F Henry. Não, não, não. Não sei que era o Henry que tinha morrido. Mas ele mesmo falando. Meu jogo bugou. Como assim seu jogo bugou, amigo? Ai, gente. Meu nome tá branco ou tá roxo pra vocês? Queria me assassinar, Eric 2. Ai. Tô numa tela preta. Por que o Eric tá com a minha caixa? Mas eu não tô... Pra mim, eu tô normal. Meu nome tá branco ou roxo pra vocês? Já saquei, hein? Não... Não responderei. É... Safado. Sacou, né? Saquei. Skipei. Ai, mano. E agora, hein? Gasolina vai vir pra cá. Fio. Problema que até eu sair da minha terceira... Assim, da minha antepenúltima task. Pra penúltima... Ai, vai dar muito ruim, cara. Vai dar muito ruim. Já deixo muito avisado. Eu teria que deixar alguma task. Nossa, mano. Eu tinha dois lixos, né? Ô, louco. Ô, louco. Foi muito rápido. Ah! Ilusionista. De novo, né? Quem que reportou? Foi o Caio. Viu, né, Azul? Ou não? Mas aí que tá. Qual foi o corpo... Que foi reportado? Porque quando é... Ilusionista... A pessoa reporta o próprio corpo... Quando não tem corpo no chão. O cinza, né? Estranho. Pode ser que tivesse bugado. Ou pode ser que não tenha sido ilusionista. Pode ser que o Caio tenha bugado e o corpo do Buzz estava no chão ainda pra ele. Entendeu? E pelo fato de estar no chão, ele consegue reportar. A gente recebe essa informação. Mas pra gente não tem corpo no chão. Apesar que ele... A gente sabe que corpo ele reportou. Mas não prestei atenção. Por isso que... Deixa eu passar. Passei. Ai, mano. Cara. Deixa eu pensar. Porque qualquer coisa eu vou trocar a minha estratégia. Na elétrica. Desviar para arsenal. Morri, né? Morri. Morri. E eu acho que eu vou deixar... Duas tasks na elétrica. Mano, ele sumiu! Nas câmeras. Nas câmeras. Gente. Mano. O Eric Carr fake. Ele voou pra longe. Mas... Não vi tornado perto dele. Ele matou. Edutou. Opa! Pode tirar o Linn? Sim, Eric. Nas câmeras. Que mentira. Dá pra confiar? Tornado mata? Tornado não mata. Só joga pra longe. Eu acho que voto no Linn. Devo confiar por agora. Eu tava na DM? Ih, mandou mentira. Tava nada. Ah, e pego no pulo do gato. Henry confirmou que ele não estava lá. Eu votaria de qualquer jeito, né? Aniquilador. Ele matou o impostor. Ele matou o impostor, gente. Acho que eu vou fazer o upload. Acho que eu vou fazer isso. Upload. Blancar nas portas. É, mas o upload seria bom pra começo de tarefa. Pra começo de rodada, né? Vamos deixar assim. Aí... Ah, e tem mais chance de porta, né? Acho que eu fiz besteira aqui, gente. Acho que eu fiz besteira. Aí eu faço isso aqui, ó. E morro, né? No final! Ah, mano. Que tristeza, cara. Vamos tentar de novo, né, galera? Ó, tem cartão e duto aqui pra fazer. E upload. Ah, rapaz. Agora sim. Agora sim. Tô fazendo download. Lá vai ter upload. Cartão, duto. Beleza. Aí tem as três tarefas que eu preciso fazer no final. É só eu não morrer. É só eu não morrer. Agora tá numa situação perfeita aqui, tá? Perfeita. Nossa senhora. Outra ali correndo muito rápido. Meu Deus. O escudo. Ah, eu queria ter um scan, mano. Um scan só pra conseguir provar e já fica tudo certo. As gasolinas... Não mataram até agora, hein? Apareceu do nada? Ih, rapaz. E a galera mudando o nick. Ah, mano. Aí vai ficar ruim, tá? Aí vai ficar ruim, gente. Não troca nick, não, gente. Última vez que ficaram honestos de ficar trocando nick bugou a partida toda, gente. Por favor, não usem mods nas minhas partidas de mod. Morri. Vai que eu morrer. Ai, que eu morri. Passou ali o impostor. Não, não passou. Beleza. Ai, mano. Gente. Por favor, não troca os nomes, não. Última vez que fizeram isso bugou. Bugou, né? Bugou o quê? Da Andy, não? Não, 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 não. Eu nem sei trocar nome. Bugou o quê? Ah, mano. Que tristeza, cara. Bugou nada aí. Não. Às vezes bugou pra ele. Ó, já vou falando aqui, ó. Gente, se eu souber quem tá trocando o nome e eu acho que é o Lin, eu vou banir. Já deixo avisado. Já deixo avisado. É o nome vermelho ali. Não tem nome vermelho pra mim aqui. Entendeu? Não tem mais nome vermelho ali pra mim. Mudar a cor. Tava indo. Agora, ficar colocando o nome grande assim, chega uma hora que buga, gente. Tudo bem, velho. Ó, vai ser simples. Se eu descobrir, eu vou banir. Porque a galera sabe que não é pra ficar entrando com mod, mano. Eu ainda falo. Sala minha que é com mod, não entra com mod. Nem com o próprio mod do jogo, porque pode bugar, entendeu? Bugou? Oxidopsy? É o Eric dos carros que tá usando o rack? É, já... Tô anotando, tô anotando aqui. Tô anotando aqui. Vou falar aqui, ó. Quem tá com o nick trocado, eu tô anotando. E tá anotado. Eu usei barra RN? Hum... Tá. Se é o barra RN, beleza. Vou dar uma olhada depois e desabilito. Se for o barra RN, galera, que é uma função do próprio mod, tudo bem. Beleza? Tudo bem. Mas é porque tem gente que pode usar... É... O que é isso, gente? Por que que vocês votaram no DOPS? Meu Deus do céu, gente. Ai, mano. Parece... Parece partida pública. Parece partida pública. Enfim. Tem gente que usa mods afora... Pra... Pra fazer isso aí. E buga mesmo. Tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Concentração. Ficou o aviso aí pra vocês, hein? Aqui. Beleza? Tenho gasolina pra fazer. Tenho lá no... Ai, mano. Não acredito nisso, cara. Cliquei direto, assim. Esqueci que eu já tinha começado. Vou ficar aqui. Ai, mano. Eu vou morrer aqui. Tem um cara entrando no duto ali, igual maluco. Beleza. Foi. Morri. Ai, que susto, cara. Beleza. Hum... Hum... Tava cinza, mano. E tá no momento final. Cara, dá pra... Eu vi. Matou na minha frente. Mas você tava ali perto de mim, amigo. Não é selfie. O Lin é VIP. Ele pode estar falando a verdade. Mas eu não fiz nada. Não era eu, capibara. Pode votar na elétrica. Votei elétrica. Confiei. Mano. O ruim... Me mandou, meu Deus. Tô achando que é marionetista, mano. Quase que o DOPS é expulso, cara. E aí? Ai, mandou bem demais, Lin. Mandou bem demais. Vambora. Eu não vou nem fazer a sabotagem lá, mano. Eu vou fazer direto as tarefas. Aí eu vou pra esquerda, depois pra direita. Faço aqui no motor inferior e já tento fazer tudo aqui na... Já tento fazer tudo ali na DM. Mas eu acho que não vai dar, hein. O problema é que tem um trabalhador ainda, né? Tem um tra... Meu Deus do céu, mano. Fui pego pelo tornado duas vezes, cara. Vambora. Vambora. Falta pouco. Falta pouco. Aí eu já consigo ter informação. Meu Deus, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Sabotaram. Calma. Pode ser um momento. Pode ser um momento. Beleza? Que... Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito. Tinha mais um fio pra fazer. Eu vou morrer. Eu fiz besteira, gente. Morri. Ah, mano. Tinha mais um fio, cara. Eu achei que o último fio era ali. Eu não vi. Nossa, que bobeada, gente. Que bobeada. E ainda acho que é o DOPS, cara. Nossa, que tristeza, mano. Que tristeza, cara. Nossa, que bobeada. Não tenho nem como ficar... Triste com eles. Que triste comigo mesmo. Porque eu não vi que tinha mais um fio pra fazer. Agora vai, gente. Agora vai. Nossa, eu peguei físico. Ai, tem duas tarefas ali. Tá, eu acho que aqui vai ser bom. Que a gente tá na mesma situação e ter... Ó, já vou fazer agora pra eu não confundir essa tarefa aqui, mano. A gente tem duto e cartão. Com certeza deve ter um download. Que tá na elétrica. Mano, aqui tá bom. Eu acho que aqui tá bom. Terceiro... A última task é lá na direita. Não tá tão ruim, né? Mano. Ai, esqueci. Morri. Meu Deus do céu. Morri. Ai! Que medo, que medo! Onde? Beleza. Quem que é o trabalhador? O Caio é trabalhador. Tá, o... Mano, eu não sei se é sushi isso aqui, mas... O fake impostor ali é VIP. E como... Sabe que não foi selfie? Bom, aqui a gente já percebeu uma confusão. É que estava onde? Motor superior. Mano, agora que eu me toquei. Eu recebi uma velocidade. Eu recebi uma velocidade. Então... Alguém confirma? Tava cinza. Mas passou duas pessoas por lá. Inclusive, uma super rápida. Esquipei. Cara, recebi uma velocidade. Mano, agora vai. Agora vai. Eu tenho duas opções. Ou eu posso deixar todas as tarefas da direita. Pra fazer de uma vez. Que é fio. E os outros... Dois. Inclusive, o download pode estar lá, na verdade, né? O download pode estar... Ai, meu Deus do céu. Travei tudo. O download pode estar lá. Eu vou fazer isso aqui já. Já vou fazer isso aqui também. Eu acho que dá tempo antes de rolar alguma morte. Eu já fiz ali em cima. Aí, tecnicamente, eu não preciso mais me preocupar aqui, né? A não ser que sabote em reator. Tá. Portão fechado. O Henry tá ali. Ninguém morreu. Beleza. Não preciso fazer ali agora. Download tá aqui, né? É. Aqui é um perigo. Aqui é um perigo. Esse download aqui, agora, vai ser um perigo. Pode sair do duto. Ai, mano. Não consegui. Capibara. Onde? Onde? Bom, tudo bem. Me alivio um pouco quando matam e pouca gente morre. Eu reportei nada não? Então, é ilusionista. Ele disse que ia seguir o Eric. Aqui. É. Mas não seguiu. Eu ando rápido. Não sei se ele vai seguir não, mano. Não sei se ele ia conseguir seguir. Eu passei pela... Como é que é o nome? Mewke. E fui pra elétrica. Esquipei. Ah, não tinha como me seguir ali, né? Nenhum laranja morreu. É verdade. Era o corpo do laranja que foi reportado? Não me loguei. Não me loguei, não. Não me toquei. Ah, eu vou descer. Vamos planejando. Vou descer, fazer gasolina. Passei, beleza. Mano do céu, cara. Eu acho que... Será que arrumam? Mano, eu vou botar muita... Muita fé. Vou botar muita fé. Vou fazer esse download. Pior que me viram ali, né? Mas foi na direção, então pode ser que não seja impostor. Beleza, já arrumaram. Mano, seu Dudu, eu nem vi quem que era. Eu nem vi quem que era. Acho que era vermelho. Ah, o Dops é o super rápido. Meu Deus do céu, eu errei tudo aqui, cara. Ó. Mano. Mano, 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 mano. Calma. Gente. O Dops encostou em mim e matei. Eu acho que tem marionetista. Foi selfie, foi selfie, foi selfie sim. Então, já sei. Deixa eu ver uma coisa. Cara, eu acho que foi um Henry. Eu... Eu acho... Eu acho... Que foi o Henry... Que saiu do duto na elétrica. E colocou o... A função em mim. Acho. Mas não tenho certeza. Porque ele saiu do duto quando eu saí da elétrica. Esquipei. Esquipei, esquipei. Ai, que azar, mano. Ou o Dops tentou fazer alguma coisa em mim, porque ele voltou, tá ligado? Três voltaram em mim ainda. Porque ele voltou. Não, pode ter sido esse elétrica aqui. Pode ter sido esse elétrica, porque eu vi algumas coisas vermelhas, mano. Será que eu viajei, mano? Eu acho que eu consigo fazer uma boa parte aqui, ó. Aqui. Eu acho que vai dar bom isso aqui, tá? Nossa, eu acho que se eu tivesse deixado essas três tarefas, seria melhor do que fazer o upload. Pior que, mano... Acho que quem... Quem colocou pra eu matar... Foi o... O cara que saiu... Ai, mano... Vai dar ruim. Morri. Morri, não morri? Arrumem. Arrumem! Arrumem! Mano, ninguém arruma. Ninguém arruma. Não dá pra reportar. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Corpo... No armazém irreportável. Eu consigo ver quem são os impostores. Gente, peço que confiem em mim agora. Elétrica, confia em mim. VH tava comigo. Pode votar 100% no Perpedro. Ele é impostor. Ele é impostor. Pode confiar. Pode confiar. Eu vi... Ele saindo do corpo. No finalzinho. Mas não deu pra reportar. Aqui eu dei o migué. Aqui eu dei o migué. Mas é pra, né? Agora qual que é o problema? Agora qual que é o problema? Podem... Podem... Mano, o elétrica saiu. Marionetista. Olha aí, mano. Tamo falando. E tem ilusionista. Agora qual que é o problema? VH, fica junto. Eu precisava, pelo menos, conseguir fazer isso aqui. Vai sabotar, né? Aí que tá. Pera aí, mas não vai dar tempo ainda de matarem. Eu acho que eu consigo arrumar rapidamente. VH. Pelo amor de Deus. Aperta o botão. Aperta o botão. Aperta o botão. Eles... Tá aqui, né? Tá aqui. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Vou fugir deles. Aperta o botão. Boa. Boa. Gente, sou a gente. Eu sei quem são os outros impostores. Eu acusei o primeiro pra vocês confiarem em mim. Pode votar no Enrimalf. Safado impostor. Safado. Votei. Pode votar. E a Milk é a outra impostora. Depois... Ih, saiu! Ih, saiu! Pode votar no Enrim. Ah, na moral. Já era. Já ia perder já, amigo. Já ia perder já. Não quita, não. Vai estragar, mano. Vai estragar. Pode ter caído. Pode ter caído. Não precisa... Ó, e dois votaram aqui ainda, hein? Ah, o Enrim, ele tem o voto duplo, mano. O Enrim, ele tem o voto duplo. Ah, por que você saiu? Estragou o finalzinho. Mas tá bom. Galera, conseguimos então rastreador maligno, marionetista e ilusionista aí, ó. Tá vendo, mano? Nós... Nós sabe. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço, Eric. Falou. E aí 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 E aí